O volume de trabalho dos ministros é muito grande. Aqui se ajuíza tudo quanto é de questão. Qualquer problema se leva à justiça. E os políticos constantemente estão judicializando a política, levando para o Supremo, principalmente, questões que eles poderiam resolver na base do diálogo e no debate no parlamento. Mas a decisão do Congresso Nacional de limitar poderes individuais dos ministros, sobretudo os do Supremo Tribunal Federal, foi realmente uma pancada forte na Corte Suprema do país. E tudo indica que o Congresso Nacional não está satisfeito, quer mais. E no começo do ano, o Congresso vai entrar de recesso agora também, e só volta a funcionar em fevereiro, logo no começo do ano, vamos começar a discutir prazo para mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro é nomeado para o Supremo Tribunal Federal e o cargo dele é vitalício. Só teve alguma coisa questionando essa vitaliciedade quando a emenda constitucional aprovada disse que, aos 75 anos, todo e qualquer servidor público vai para a aposentadoria compulsória. Isto é, o servidor público em atividade, no dia que ele completa 75 anos, ele já está aposentado automaticamente. Assim acontece com os ministros do Supremo, cujo cargo hoje é vitalício para toda a vida, a vírgula, até completar os 75 anos, porque acreditava-se que na época que em 75 anos a pessoa já estava realmente bem velha e não teria mais condições de estar ocupando um cargo da envergadura daquele. Os senadores e deputados discutem agora um mandato se o ministro nomeado hoje vai permanecer no Supremo apenas por 10 ou 15 anos. Terminado esse tempo, ele vai para casa.